Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece, eu sou o Ful, faço live na roxinha, twist.tv.br, e hoje eu vim falar com vocês a mega promoção essa semana, mega promoção da Nuping, pra quem não conhece a Nuping, é um programa que diminui o lag de todos os jogos online, e também melhora o desempenho do FPS, desempenho do seu computador, na gameplay, daquele jeitão, beleza? E essa semana, na Black Friday, o Nuping tá com a promoção de 50% de desconto, mais aí o nosso cupom também, de 30% de desconto, FulBR, é só colocar nos planos aí, FulBR, ou também ativar no link, tá? Tem um link na descrição, ativa a conta, você vai ganhar uma Qzinha pra testar também, caso você queira testar, né? Tem a Qzinha na descrição, muita gente pede, no fundo, me arruma a Qzinha pra testar, quero testar a Qzinha, é só criar a conta, o link na descrição, ativar o e-mail, beleza? E resgatar, vou deixando a descrição também, as Qzinha, que muita gente pede, novembro, dezembro, mais de 5 Qzinha aí pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, galera, sobre o plano, sobre as Qzinha, é só me chamar na roxinha, nosso canal lá, a gente troca ideia, quem ainda não testou, ainda quer testar, Deixa eu chamar no chat, que eu mando a Qzinha, beleza? Tamo junto, não esqueça, é limitado, tá? 50% de desconto, mais o nosso cupom FulBR, tá bom? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, não esqueça de deixar aquele likezão, se inscrever no canal, e falow, 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 falow! Tchau, tchau, tchau!